Essa versatilidade que a gente fala, eu usei com essa jaqueta, amiga. E no tom caramelo, né, Bru? Isso. Que veio caramelo, preto e verde, né? Isso mesmo, em três cores. Totalmente invernais, cores maravilhosas, né? E o caramelo, gente, é uma cor que tá muito forte dentro dessa cartela de cores, de tons terrosos, né? Ela vem com muita força. E com preto, eu amo essa combinação com preto. Pra dar um contraste. Não fica lindo? Fica muito. E essa jaqueta, gente, eu até tô com ela aqui de novo, porque eu amei tanto pra chamar de minha, que eu já tô com ela, eu não tiro mais. Já vai sair daqui pro meu closet. E ela é uma jaqueta que traz elegância por conta das aplicações, e ao mesmo tempo aquele ar mais despojado. Então você fica com aquele look mais despojado, chique, que tá muito em alta, né? Aquela coisa do street style, né? Eu acho muito legal quando a gente consegue colocar um mix de textura no look, né, amiga? Acho que fica muito mais democrático, eu acredito, né? Você vê a Rê, crente chique, amiga, desculpa. Ela tá com um vestido jeans maravilhoso, mas olha só a pegada do casaquinho, da jaquetinha, o escarpão. Então, amiga, não tem como não agradar, né? Exatamente, agrada todos os gostos. E é muito isso, a gente tenta trazer, gente, muita essa coisa assim, sabe aquele básico, nada básico? Sim. Por exemplo, jaqueta preta, não tem erro. Aí você põe um brilho aqui que, nossa, já dá aquela delicadeza, aquele charme. É pra chamar de minha mesmo. Sabe, não é? É bem personalizado. Glamouriza a coisa, né? A gente tem essa, fica mais glamouroso. E você consegue usar de tênis, você consegue usar o de salto, vai com qualquer coisa, né? Eu amei essa jaqueta, com certeza já é minha. E esse look xadrez, gente, pensa numa pessoa que estava louca para uma saia xadrez. Não é, amiga? Não, e essa é a saia. A tris não pode faltar no inverno também, é uma tendência forte. Olha, esse barrado todo assimétrico dela, essa sobreposição aqui, que também, mais uma vez, disfarça a barriguinha. É uma coisa que a gente ama, amiga. Ainda mais agora, pós, meio que em quarentena. Então, nossa, cosinho alto, com detalhezinho. Ela é a saia mesmo, né? Demais. É esse estilo pariô que tá muito em alta, né? E aí, no caso, esse transpassado, quando vem estruturado em alfaiataria, como essa saia, traz uma elegância, que remete ao inverno. E aí, com essa blusa mostarda, amiga, o que foi isso? Nossa, eu tava falando que eu achei, assim, uma super sacada da Mix Nativa, porque a gente recebe a informação das cores do ano, não é verdade? E muitas vezes as meninas, elas não entendem como é que elas podem usar essas cores. Então, eu achei, assim, uma maneira muito sutil, aquela coisa, assim, difícil alguém que não vai gostar dessa composição. Exatamente, porque Pantone trouxe pra gente a informação do cinza com o amarelo. E aí, com muito glamour, a Mix Nativa conseguiu imprimir isso nesse look, né? Já trazendo pronto pras usuárias, né? Pras nossas queridas Naths usarem esse tom, gente. E aí, você vê quanta elegância. E juntas fizeram um sucesso, mas separadas também, né, amiga? Nossa, demais! A multiplicação desses looks. Tanto é que no dia das fotos, a gente até combinou, né, a blusa com outros looks também. Porque, realmente, tem essa questão da versatilidade. E a gente gosta muito de trazer isso pra vocês, sabe? Mostrar, assim, algumas ideias de looks pra compor. Isso é muito gostoso, assim, pra gente trazer looks. É, eu acho muito importante mostrar essas possibilidades. Porque essa blusa que a Michelle tá usando, eu acho que ela, com uma saia jeans básica, num tom azul, fica maravilhoso. A gente combinou bem e fez essa proposta. Ah, é? Ah, eu não vi. Ela não viu as fotos. Ela não tava no dia e super tá... Tô já aqui antenadíssima. Porque é o que fica bonito, né? Então, vocês já conseguem entender isso. E essa saia xadrez, gente, a quantidade de combinação que você consegue fazer com ela é incrível. Uma blusa preta. Sim, off. A mesma que a gente mostrou no começo, aquela off. Vai ficar muito bonita, muito elegante. Acho que é bom isso, né, amiga? Não, e mais um detalhe que eu percebi é que você tem ali uma peça super elegante, como a Rê tava comentando, né? Tanto pela estampa, quanto pelo tecido, a construção da peça em si. Mas, gente, ela é super jovem. Então, você consegue, com essa peça, usar uma t-shirt e, sabe, arrasar num lookinho mais despojado e tá bem arrumadinha. Eu acho que a simetria, o joguinho que ela tem, dá pra trazer essa proposta também, né? Muito versátil. Eu amei essa peça. E agora, vamos falar desse look jeans que eu provei, um vestido. Quando a gente fala de vestido, a gente não precisa pensar muito no look, né? Não precisa fazer combinação. Então, a gente traz aí já a praticidade da peça. O jeans é o forte da Mix Nativa. Então, quando eu provei esse look, eu fiquei encantada com o caimento, com a vestibilidade dessa peça. Como vocês sabem, eu uso o número 44. E ele vestiu assim, né, Bruna? A Bruna ficou assim, que lindo! E realmente, né, Bruna? Vestiu muito bem. E é muito importante a gente falar um pouco sobre o vestido jeans, porque ele é muito, essa palavra a gente usa demais, mas não tem outra palavra que não caiba ao democrático. porque esse ano de 2021, Michele, uma das coisas que vai bombar é o tal do tubinho, né? A gente tá vendo aqui que a gente teve o tubinho de malha, o tubinho jeans, mas não é aquele tubinho que vai te ficar justo em você. É um tubinho que vai ser ajustado ao seu corpo, né, amiga? É isso mesmo. Então, ele tem um pouco caimento. Fique confortável aqui no mesmo tempo, né? É isso mesmo. Que vai ter essa vestibilidade. E não necessariamente, às vezes, tubinho, assim, traz um pouco a imagem de uma coisinha mais séria. Mas não necessariamente precisa ser sério. Nesse vestido jeans, por exemplo, a nossa proposta dessa fenda maior era justamente pra isso, sabe? Pra trazer essa coisa, assim... Moderna, né? É, moderno e, assim, não tão sério, entendeu? Então, assim, isso realmente te dá uma versatilidade de usar com o que você quiser. Desde um escarpão, até um tênis, até uma bota. E é uma peça temporal, né, Bruna? Sim, a temporal. A hora que eu vi essa peça, aqui a gente... Eu tô com a minha jaquetinha e tal, mas a gente consegue usar com um blazer pra deixar ele mais social. A gente consegue tirar o cinto que acompanha ele e colocar um cinto, colocando um ponto de cor no look, colocar tênis e usar de uma maneira que eu acho muito elegante, que é com sobreposição. Colocar uma camisa branca por baixo, né? E deixar só as mangas aparecendo. Eu acho que fica tão diferente que você pode jogar um tênis, um escarpão, enfim. É imprimir a sua identidade no look. Porque as peças são atemporais e a gente consegue montar da maneira como a gente gosta, né, Mika? Você gosta de jeans, de vestido jeans? Gente, jeans, amiga, amo. Amo essa coisa da praticidade que vocês estavam comentando agora, né? Que você colocou um acessório, você tá pronta, esfriou, coloca um casa aqui. Ou então você quer um pouquinho, um look mais arrumadinho, joga aí uma sobreposição e vai arrasar. E, gente, o jeans é vida, né? Eu amo jeans. E a gente tem aí uma proposta de um jeans maravilhoso. Ele tá rico em detalhes, eu acho isso importantíssimo. Agrega valor à peça, sabe? Então, tudo de bom. Gente, que coleção incrível. A primeira entrada, né, amiga? Ainda tem muito por vir, né? Tem mais por vir. Mas esses looks foram incríveis, né, Mi? Tô bem apaixonada pela coleção. Mix nativa tá de parabéns. As Nats vão amar. Com certeza. Agora, fala pra gente um pouquinho da música, amiga. Gente, a música tá incrível. Ó, você já tem acesso. Eu acho justo, amiga, a gente deixar aqui um trechinho do clipe. Que tá muito incrível. Pras meninas ficarem com gostinho, água na boca, entendeu? De quero mais, né? De quero mais. Então roda um pouquinho do clipe pra gente ver também. Teus medos me levam pra trás Toda vez que a chuva cai A insegurança invade outra vez Mas quem me fez me faz ressurgir Sempre juntar as mãos todas na Tia Olhar aos céus e persistir Acreditar em Cristo E em mim sempre Juntar as mãos todas na Tia Olhar aos céus e persistir Acreditar em Cristo E em mim sempre Gente, eu tô aqui até emocionada Que coisa mais linda, Michele Amiga, é dom de Deus, viu? Obrigada. Parabéns. Nossa, maravilhoso mesmo, né amiga? Muito especial, demais. Eu me emocionei já no dia das fotos Nossa, sem palavras. Ah, eu amei, gente. Só tenho que agradecer. Foi um prazer enorme. Parabéns pra toda a equipe da Mix Nativa Tô apaixonada. Vocês podem conferir na íntegra, né? Tudo no Instagram, né Bruna? Sim, e Matos, aguardem Porque as influencers estão preparando Uma super novidade pra vocês Muito especial Que vocês vão amar Só aguardem Fiquem ligadas, gente Porque sempre tem novidades Como eu sempre falo, né? A Mix tá sempre um passo à frente aí É inovadora Tem uma equipe maravilhosa Que traz pra vocês Muito além do look do dia Muito além de uma saia jeans Existe uma persona Existe uma pessoa que atraz Na verdade, muitas, né amiga? Pensando em vocês Trazendo sempre o melhor pra você E você Que quer ser uma revendedora Da Mix Nativa, gente Você já sabe Que com a Mix Nativa Você consegue levar um produto De qualidade Com preço acessível E trazendo uma coisa diferenciada Um looks democráticos Pra você atender as suas clientes, né? E pra ser revendedora Tá muito fácil A loja fica no braço No coração ali Da moda evangélica Você consegue acesso Consegue comprar Através do WhatsApp também As meninas sempre estão prontas A atender É uma equipe super bacana Como vocês podem ver É exatamente aquilo Que vocês veem no Instagram, né amiga? Aquela animação Aquele contágio Que você tem ali Com pessoas do bem E você Que quer comprar E às vezes Nesse momento Não tá com aquele Dinheiro pra investir Você tem a plataforma do Roupa Onde você consegue Através do estoque da Mix Vender através de uma foto E durante duas horas E colocando no carrinho Depois disso Você consegue fechar o carrinho E aí sim Entrar em contato com a loja Finalizar essa compra E você não precisou investir Você vendeu pela foto O Roupa te dá Essa facilidade Que é incrível, né? É isso mesmo É uma ajuda Pra quem quer começar E às vezes Não tem condições De investir Mas com certeza A gente A venda acontece Muito rápido Porque com produtos De qualidade Com preço acessível Não tem como resistir Né, Michele? Eu espero que vocês Tenham amado esse vídeo É muito importante A opinião de vocês Então comentem aqui Pra gente saber O que vocês estão achando Agradeço de coração Por estarem aqui Agradeço a Jota Sun Que sempre arrasa Na edição Até porque Jota Sun É Jota Sun, né amiga? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Agradeço a Jota Sun